Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War Aposto o seu like que eu consigo capturar um Pikachu na minha mão em menos de 2 segundos Agora você me deve um like Lua seu maluco O mundo defender Então galera, eu não posso mais pedir nenhuma carta no clã E agora? O que vai acontecer se eu não posso mais pedir nada de carta no clã? Já deixem nos comentários qual é a sua carta com maior nível E do lado a sua carta favorita Provavelmente a carta que você tiver no maior nível vai ser a sua carta favorita Mas vai saber E se você estiver me vendo agora pela primeira vez, não só demorou Como demorasse pra apertar no botão de se inscrever Agora! É de graça! E se tu não dá, então dá licença E tamo aqui no jogo galera E olha só Abriu o clã, pedir carta Todas as cartas estão cinzas A carta já está no nível máximo A carta já está no nível máximo A carta já está no nível máximo Mas na verdade não estão no nível máximo Só que eu já tenho as cartas necessárias pra poder upar Só me falta ouro Que é a coisa mais difícil de se conseguir no Clash Royale É ouro É até mais difícil de conseguir do que gemas Também não vou exagerar né cara Mas eu ainda posso pedir só uma carta E a última carta que foi lançada no jogo Os eletrocutadores Olha isso Eu posso pedir só os eletrocutadores galera Todo o resto já está no nível máximo A quantidade de cartas Véi Bora pedir eletrocutadores Porque é a melhor carta do jogo Só que mano Eu ainda posso pedir as cartas épicas Nos domingos épicos Menos mal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora eu me encontro com 5.160 troféus E mais duas batalhas a gente chega em 5.200 Que é a Liga Mestre 2 Nessa temporada eu quero muito chegar em 5.800 Então eu tenho uma longa caminhada aí pela frente Pra conseguir alcançar essa meta Já deixa o like se você acredita E partiu fazer umas batalhas Eu vou fazer uma batalha com meu deck de P.E.K.K.A. E a outra com meu deck de gigante Vamos começar primeiro com o nosso deck de P.E.K.K.A Iuuuh Batalhar Muita gente gosta de me ver fazendo batalhas ao vivo no push Porque a galera gosta de me ver puto Nossa foi por pouco que a gente ainda consegue vencer Juvenal do clã Ruston Cougars Juvenal Pega no meu Galera não quer ver empate Bora mandar um bom jogo E partir pra outra batalha Vocês só vão ver esse finalzinho aqui Porque eu não vou deixar a batalha pra empatar né mano 5 minutos de batalha pra um empate 3, 2, 1 Batalhar Encontramos o Cyrus do clã Notorious P.E.L. Bora começar fazendo o que a gente faz de melhor Que bosta mano Vamos jogar o nosso coletor de elixir Porque a gente tem duas cartas excelentes pra fazer a defesa de caso um possível mineiro Arqueiras Eu já associo Ai caraca Espírito de Gelo Gangue de Goblins Servos Porque provavelmente ele tem um mineiro Ou não Por que ele dividiu a gangue de goblins? Não entendi Ele fez eu gastar meus servos no nada Esse cara me paga Bora jogar o nosso ariete de batalha No estilo Dali Porque aqui nós quebra tudo E vamos ver se a gente consegue subir de liga Chegamos a 5.200 troféus já Só que eu perdi tudo por muito pouco Que o nosso ariete não estoura esse viadinho Cyrus Arqueiras Safadas Pilantras Mais um coletor de elixir E agora sim Um chorinho Caso ele tenha bola de fogo Pode ter certeza que ele vai jogar Mano Esse deck dele tá me cheirando A um deck de golem Então bora jogar logo Nossa peca Pra dizer que a gente vai rachar Esse golem no meio Chorinho E boa sorte Tem que ter Tem que ter Tá ligando Porque aqui nós quebramos tudo Tô falando até mais baixo Porque eu quero rachar esse cara no meio Três mosqueteiros Duas pro lado esquerdo E vamos dar o suporte Pra nossa peca Jogando nossos servos Junto com o espírito de gelo Pra caso ele jogue igual Isso velho Que predict lindo Zapiemos bonito E provavelmente Vamos levar as duas Dois Porque ele já gastou o tronco Podemos jogar nossa gangue de goblins Muita alegria Chorinho E boa sorte Hahahaha Agora sim É muito bom mandar chorinho Pro seu inimigo Porque muita gente Me manda chorinho Quando eu perco E isso me irrita demais Bora jogar mais um Coletor de elixir em campo Porque a batalha Só acaba quando Termina E vamos rachar O Sairos No meio Fazia tempo que eu não Trazia um deck de peca Aqui no canal E esse deck É um deck Muito OP Bora jogar nossa peca Bem recuada E eu tô sentindo O cheirinho De Três mosqueteiras Será? Eu espero que não Porque se for Três mosqueteiras Vai dar merda Não vai não Não vai não Porque vamos jogar agora Nossas Três mosqueteiras Barbos de elite Muito bem Barbos de elite Bora jogar nosso Ariete de batalha aqui Junto com o gang Espírito de gelo aqui Zap Zap Ai caraca Por meio segundo Nosso espírito de gelo Não conseguiu pular Só que nosso deck É muito OP Vamos ter duas pecas Em campo Sanduíche De nível 12 No estilo Dale Choreio E boa sorte Ariete de batalha Nossa Nossas Três mosqueteiras Fizeram um grande trabalho Agora de tirar a distração Espírito de gelo Zap Zap Zab Bonito Zap Bonito Já era Vamos por Três coroas Né velho Dez segundos Será que vai dar A luta contra o tempo Dez Sete segundos Mano Eu quero Três coroas Velho Eu quero Três coroas Vai Pekka Vai Pekka Vai Pekka Vai Pekka Mãe Cara de brabo Porque queremos Três coroas Ganhamos agora Trinta troféus E mano Como eu disse pra vocês Que eu ia fazer uma batalha Com cada deck Agora vamos fazer uma batalha Aqui com o nosso deck De gigante Um deck 4.5 E é um deck Que muita gente usa E tem um bom resultado Se você gosta de gigante Três mosqueteiras Pode usar Mas se você prefere Pekka Usa aquele E vamos lá galera Essa batalha Me deu um suador Porque jogamos duas Pekkas em campo E não é todo dia Que conseguimos colocar duas Fazer essa proeza Encontramos o Saddam Saddam Hussein Eita caramba Vamos rachar ele no meio Coletor de Elixir Bem quando eu tiro o deck de Pekka Começa a vir deck counter Não deck counter não Porque eu também estou usando gigante Eita caramba Deck de Double Prince Com certeza é deck de Double Prince Vamos puxar esse príncipe Pro lado direito Pra isso Eu falei que era Double Prince Eu falo Mas vocês não acreditam Zap aqui Pra proteger o nosso gigante E com certeza A nossa torre da esquerda Ali ó Já vai pro saco Com certeza Vamos jogar o nosso Ariete Aqui Pra formar o nosso contra-ataque Não, não, não Isso, isso, isso O príncipe não conseguiu Alcançar o nosso Ariete E agora temos um coletor De Elixir em campo E provavelmente Esse deck dele aqui Tem sim bola de fogo Então a gente está Um tanto quanto encrencado Já estou começando A ficar puto Porque mano Eu não quero perder Estamos muito perto De chegar na Liga Mestre 2 De novo Velho Bora jogar Não, não Não tem o que fazer Joguei meu coletor aqui Ele já rushou Já era pro nosso coletor Provavelmente ele vai jogar Bola de fogo agora Por favor Não tenha bola de fogo Mano Não tenha bola de fogo Não faz isso comigo Se concentra Luan Se concentra Bora induzir Eita Ele já jogou o zap Ele gastou o zap Então bora entrar Com a nossa horda de servos Vai horda de servos Vem Elixir Vem Elixir Vem Elixir Vai jogar o príncipe Também esses príncipes São muito chatos Se eu estivesse já no nível 8 Eu ia usar Só que agora eu quero ver O que que ele vai fazer Bora mandar um chorinho E um obrigado Muito bom Muito bom Sadã Vou te rachar no meio Mesmo não estando usando Meu deck de peca Porque meu deck de peca Faz sanduíche de príncipe gigante Bora jogar a nossa gangue de goblins Aqui Eu sabia que ele ia querer ir por 3 coroas Que cara audacioso Não sabia ele que aqui é canal Clash War Muito bom Ele gastou o zap Então ele não vai conseguir levar Nossas 3 mosqueteiras Com bola de fogo De primeira Ou vai Ou talvez Não Ai Ou talvez sim Entramos agora com o nosso combo Ariete Eu acho que ele não tem tronco Porque ele ainda não jogou Provavelmente ele não tem Bora ruxar aqui então Bora ruxar Bora ruxar É Ele não tem tronco Boa 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 Nosso ariete explodiu E vai dar bom Bora meter um zapzinho aqui Isso É Eu acho que esse zap aqui Foi meio que inútil Porque agora ele vai entrar com o gigante Puxa tudo aqui Guarda de servos Caraca Ele vai jogar o zap Ou não Beleza Beleza Conseguimos segurar muito bem Mano Fico nervoso pra caramba Nossa torre do rei Tá muito prejudicada Será que a gente faz uma jogada de mestre aqui E arrisca É Ainda bem que eu não arrisquei Ele jogou o príncipe das trevas Muito rápido E agora sim É uma excelente hora pra nós arriscar Muito bom Chorinho E obrigado Por muito pouco a gente perde pro Saddam Muito bem o Saddam Se você tem algum deck OP pra mim testar aqui no canal Me manda lá no meu Instagram A print dele Que eu vou testar ao vivo E vamos descobrir se ele tem o selo de qualidade Clash War Porque afinal Eu não posso mais pedir nenhuma carta no clã Só me falta o ouro pra mim O Patu Até a Bucks Esse recado que eu tenho pra dar É só pra quem estiver vendo o vídeo até agora Se você quer que eu traga Clash of Clans aqui no canal Muito tempo que eu não entro na minha vila Vamos ver a minha reação ao vivo Ao ver a minha vila novamente Junto com todos vocês Hashtag Clash of Clans aí nos comentários Falou Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho